Atenção, famoso, volta pra faculdade e as fotos foram postadas na página Alunos Gatos. Tem dica, tem dica. Esse galã de novembro. Não sou eu, hein, minha foto tá aqui, pegaram a foto minha, com a cabeça muito grande. Não sou eu, aqui é a transformação. Esse galã aqui que vocês estão vendo, vocês vão ver daqui a pouco. Ele voltou a fazer faculdade aos 51 anos, tá conquistando ali o coração das alunas. Tá no primeiro semestre do curso de Ciências Sociais, numa faculdade particular. Aqui de São Paulo. Quem é? É o, olha lá, vamos ver. Quase que não cabe no telão. A cabeça muito grande, né? É o Fábio Assunção. Assunção. Ele tem postado flagras, né, os colegas estão postando flagras dele na faculdade, num perfil dos alunos mais gato. Que da hora. É o Fábio Assunção. E o pessoal falou que ele é super simpático lá, viu, conversa com todo mundo, ele tá estudando à noite. Falou que ele não é estrela, é super bem turmado, sempre conversa com todo mundo de boa. Tá num grande momento, num bom momento da vida, né? Ele é bom ator, né?